Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo na Axon e minha esposa que está aí fazendo essa gravação. Então, estamos nos preparando para nossa viagem para o Nordeste, nossa viagem para Natal ELN que hoje é 30 de junho e nossa viagem está programada para junho. Nós temos um mês para viajar, aproximadamente um mês para nos preparar, comprar presente para a família, preparar manutenção do carro, alguns itens de prevenção de acidente também, primeiros socorros. Tudo isso, vamos bater esses 30 dias para nos preparar para comprar esses itens de segurança pessoal, para o carro, para o nosso dia a dia. Então, aqui eu primeiro vou estar apresentando a vocês, mostrar para vocês o que eu comprei para a nossa viagem, nosso preparativo, nosso kit de manutenção do nosso carro, nosso Logan 2019-2020, um carro excepcional, muito bom, muito econômico, que graças a Deus não temos nenhum problema com ele. A Renault conseguiu fazer excelentes carros modernos com a tecnologia alta de economia, motor 3 cilindros, 1.0, 12 válvulas, excepcional. Não tem como dizer que o carro é muito bom mesmo. Então, aqui eu estou gostando de vocês, o kit de manutenção de pra viagem que compramos, a correia do ar-condicionado, a correia do ar-condicionado original da Renault, a correia do serviço, a correia do serviço, perdão. Aqui, então, compramos o filtro de combustível, certo? Renault, filtro de combustível Renault, filtro de óleo, também, aqui é bonitinho, filtro de óleo da Renault, olha só. Original, óleo Mutrio 10W40, da Texaco, mas é da Renault. Renault, não podemos esquecer que ela é da Renault também, a Renault está trabalhando com este óleo para os seus carros, a Renault, certo? Como é o carro 3 cilindros, são 3 litros de óleo. Também compramos o filtro de ar, do ar-condicionado, certo? Novinho, ó, zero bala. O filtro de ar do carro. Tudo isso é uma manutenção preventiva, para a gente viajar tranquilo. Também iremos fazer o nosso balanceamento e alinhamento, vou deixar mais para a próxima viagem. Os pneus estão bons, os pneus estão ótimos para viajar e depois, em outra gravação, em outro vídeo, estaremos mostrando o estado do pneu, tudo direitinho. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês, uma coisa que estaremos guiados também por isso aqui. Eu comprei, já tem um tempinho, essa revista Mapograph, Guia, Mapas de Estrada do Brasil. Não tenho nada contra essa revista, muito boa. Aqui, ó, ela mostra todas as rodovias do nosso Brasil todo, rodovias estaduais, rodovias federais. E já estudamos o nosso percurso, já fizemos todo o mapeamento, quais são as cidades que iremos passar, quais são as cidades que iremos parar, para lanchar, parar, para pousar, descansar. Já fizemos todo o nosso mapeamento. E muito boa essa revista. Não tive nenhum problema com ele, já algumas viagens mais curtas que fizemos, não tive nenhum problema com ele. Traçou a nossa trajetória certinho. E a nossa viagem para Natal, ela tem uma distância de 2.625 quilômetros. É um chão, mais de 2.000 quilômetros de estrada. E vamos passear, iremos com o nosso objetivo, é ir pela BR-101. É uma BR mais tranquila, referente à pista, ao asfalto, ela está muito boa, muito nova. Tem alguns trechos da rodovia que estão duplicadas. E é a melhor opção para o Nordeste. Para quem quiser parar, conhecer algumas cidades, é uma boa opção. Para quem gosta de ir para a Bahia, aí tem que ir pela C16. No caso do Nordeste, a gente vai ter que ir para Natal. Vamos passar por Bahia, Sergipe, Maceió, Pernambuco, Paraíba. E aí, a maravilhosa cidade de Natal, onde é a minha cidade, de origem, a minha cidade onde eu nasci. Já tem um tempinho que eu não vou lá. E essa viagem vai ser uma viagem histórica, porque iremos fazer a nossa viagem de carro, viajando para o Nordeste. E este é o primeiro vídeo de muitos que vocês iriam ver. E vai ser muito bom. Eu peço a colaboração de vocês, dar aquele like no nosso vídeo, certo? Que vocês vão nos ajudar. E cada vez que vocês estão nos ajudando, iremos ajudar vocês a mostrar os lugares bons para parar, as estradas, onde devem parar, onde não devem parar. E assim, bom, combustível também, como combustível melhor, mais caro, mais barato. As pousadas, mais conta com... E tudo, tudo isso iremos mostrar para vocês, tá bom? Desde já, agradeço por esse like que vocês deixaram para nós aí nesse vídeo, tá bom? E até a próxima. Tchau!